Receba agora as três bênçãos fundamentais do Talmud, práticas essenciais para aqueles considerados a menina dos olhos de Deus. Ao comprometer em fazer essas três orações, nos próximos três dias, você experimentará um milagre incrivelmente transformador em sua vida. Shomei Etefilah traduz-se como aquele que ouve a oração. Esta expressão refere-se ao Deus como ouvinte atento às preces do seu povo. Avodah significa culto ou serviço. Representa a prática religiosa realizada no Templo de Jerusalém, onde os sacerdotes conduziam rituais e sacrifícios. Odah significa reconhecimento ou agradecimento. Esta prática na tradição religiosa judaica está associada à expressão de gratidão a Deus, reconhecendo sua grandeza e benevolência. Seja bem-vindo ao nosso canal Mantras e Orações Universais. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo, ampliando assim o alcance desta palavra de fé. E para você que busca praticar a caridade de forma simples e ainda não sabe como, conheça nossos livros de orações para manifestar prosperidade e riqueza. Adquirindo de nossos livros, você estará automaticamente contribuindo para ajudar uma família carente, proporcionando alimento a quem tem fome. Agora encontre um lugar tranquilo, confortável e mentalize o seu pedido com toda a sua fé. Repita essas palavras comigo e ao final de cada oração absorva a energia poderosa ao ouvir a prece na sua língua original em hebraico. E importante aqui, fique até o final, pois no final recitaremos a nossa palavra profética de fé. Pai misericordioso, ouve a nossa voz. Ó Adonai, nosso Deus, poupa-nos. Tem piedade de nós e receba nossas orações com misericórdia e boa vontade. Porque tu és Deus, que ouve todas as orações e súplicas, e de tua presença, ó nosso Rei, não nos deixa voltar desprovidos. Concede-nos a tua graça, atende-nos e ouve nossas orações. Pois tu ouves as orações de todas as bocas, bendito sejas tu, Adonai, que ouve as orações. O Adonai é nosso Deus. Que teu povo seja aceitável perante ti e recebe as suas preces. Restaura as nossas vidas a fim de que nossas orações possam ser rapidamente aceitas por ti. Com amor e favor. E o serviço religioso do teu povo seja sempre aceitável perante ti. E o serviço religioso do teu povo seja sempre aceitável perante. Nós reconhecemos humildemente que tu és Adonai, nosso Deus, e o Deus de nossos pais, agora e sempre. Tu és o rochedo da nossa vida, o escudo da nossa salvação de geração em geração. Nós te agradecemos e entoamos os teus louvores pela nossa vida que está em tuas mãos e nossa alma que tu preservas pelos milagres que fazes diariamente em nosso favor. As maravilhas de que nos cercam e prosperidade que nos testemunhas a toda hora, de manhã ao meio-dia e à noite. Deus de bondade, a tua misericórdia é infinita. As tuas graças não se esgotam nunca. A nossa esperança será eternamente em ti. E por todas essas coisas, seja o teu nome abençoado constantemente e exaltado e enaltecido, ao rei nosso para todo sempre. Entre Rosh e Rosh Hashanah e Yom Kippur, acrescenta-se. Escreve para uma vida de felicidade a todos os filhos da tua aliança. Que todos os seres vivos te rendam ações de graças e seja o teu grande nome, verdadeiramente louvado e abençoado para sempre. Porque é bom, ó Deus, de nossa salvação e de nossa ajuda, ó Deus de bondade. Bendito sejas tu, Adonai, porque bondade é o teu nome e a ti são devidas as ações de graças. Amém. 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 Agora repita comigo e também escreva nos comentários a nossa frase profética. Adonai, nosso Deus, poupa-nos, tem piedade de nós e recebe nossas orações com misericórdia. Amém. 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 Amém.